Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Gente, promoção de algo pro Zé Mário, dá algo pra mim Sabe o que eu ganhei? Tá aqui dentro dessa caixa, daqui a pouquinho E você vai ver o que ela vai dar pro Zé Mário Tá aqui dentro da caixa Do grupo Dançando, faz performance Fala pra gente mais o que vocês fazem Então é assim, o que eu canto são as músicas RB, que é pop Ah, RB não é aquele negócio de RDB lá? Pensei que era isso, que você era fã daquilo lá Ah, eu vi no Face lá, gente, desculpa Eu até mando um abraço pra Camila E eu tava vendo, tem gente que encara isso como Tipo dança do acasalamento Fala que a dança do ventre, resumindo a história, seria essa Tem alguma coisa de afrodisíaco na dança Que desperta algum prazer, alguma coisa assim Alguma vontade, existe? Gente, sabe a promoção, dá algo pra mim? Olha aí, vamos fazer agora a primeira coisa que eu tô recebendo aqui no programa A Patrícia do Chalé das Artes, aqui de São Carlos Me ligou e falou, dá uma passadinha que eu tenho um negocinho pra você Patrícia, tudo bom? Tudo bem, Zé Mário Patrícia, Maderite, como é que chama isso? MDF MDF O tamanho que você aguenta? A chapa de MDF tem 2,75 por 1,83 E você consegue imprimir isso daí? Consegue imprimir nela direto Quem tá em outras cidades, assim, você tá em São Paulo Qual que é o interesse de quem tá longe, assim, querer pegar de você, assim, tem vantagem? Quer ajudar um parente? Como que funciona a segunda voz? Qual que é a importância da segunda voz? Dati, tamo aí E vocês dançam a tanguinha também, faz show de Clube das Mulheres ou só, assim, na viola, assim, ou só? Eu me garanto Mas vocês são páreo pra um evento, pode chamar pra um grandão que eles aguentam Com certeza Vocês aguentam o grandão? Aguentam Pode chamar, então, gente, que eles estão se garantindo no grandão Esta semana, no programa Zé Mário Sobrinho Programa Zé Mário Programa Zé Mário Na internet e na TV Programa Zé Mário Assista na internet e na TV